Olá pessoal, estou aqui para ensinar a vocês como é que separar um arquivo PDF em vários arquivos pequenos, separados. Às vezes você precisa separar por algum motivo, para enviar por e-mail, por colega, por pendrive. E você precisa separar um arquivo PDF em vários pedacinhos menores de páginas. Ou então quer tirar alguma página. E aí você vai usar uma ferramenta online na internet, sem precisar instalar nada. Vamos lá. Temos este documento aqui, um PDF, de três folhas. Página 1, página 2, página 3. Ok? Três folhas. E vamos dividi-lo em três arquivos de PDF diferentes. Você abre o browser e procura Split PDF. Split PDF. Você digita no Google. Vai aparecer a primeira página, essa aqui. www.splitpdf.com Então você vai entrar nela, certo? No site, splitpdf.com E vai selecionar My Computer, o arquivo aqui do computador, né? Vou lá na área de trabalho, tem o meu arquivo documento.pdf E agora eu vou selecionar a página 1 até 3. Eu quero dividir em três páginas. Três PDF diferentes. Aí eu clico aqui. Extract all pages into separate pages. Extrair todas as páginas em arquivos separados. Em três arquivos separados. Selecionei a página 1 até a 3. Que são três páginas no PDF. E clico aqui nesse botão Split. Ok? Ele vai processar. É bem fácil e rápido. Não tem dificuldade. E automaticamente vai enviar para o seu browser, aqui embaixo, o arquivo. Certo? Abrei. Abrei o arquivo. Vou mostrar na pasta, né? Aqui eu estou usando o Baidu antivírus. E o documento vai estar aqui zipado com os três PDFs aqui. Documento 1.pdf Aqui é só uma folha. Documento 2 e documento 3. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dúvidas, postem aí. Dê like se gostaram do vídeo, lógico. E se inscrevam no canal. Que é muito importante para crescer o canal. Estou aqui para ajudar vocês mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Valeu.